Ai meu Deus, ai que horror! Curtina da manhã depois de um bebê recém-nascido Vem comigo 8h32, todos acordados na fazendinha Né amor? Bom dia Bom dia Diego tá dormindo ainda E o John reclamando, por quê? Porque ele quer mamar a galera Oh filho 8h da manhã Mamãezinha vai dar mamar agora Levantar lentamente por conta da cesárea Papai já pegou já Pronto, pronto, você já está em meus braços Pode abrir tudo, pode abrir tudo Nossa, que leixidão Ai, eu acho tão lindo esse barulho Vou colocar essas duas almofadas aqui Porque precisa pra apoiar bem, né? Sim Gente, eu nem choro, só as vezes mesmo Sim Eita glória Amanhã é rapidinho Soltou de novo Ah, gente, ele pega e solta Porque tipo, parece que ele ainda está entendendo o que é um bico, entendeu? De seios Ai, dói muito Parece um parto normal, tá? Dá de mamar, viu? Avisando pra quem quer Não, 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 não Dói bastante, mas estava pior, tá? Agora melhorou muito, gente Glória a Deus Dá de mamar é um ato de muito amor mesmo Porque eu vou te contar Que amor grande Você Olha isso Nem mamou direito E tá aqui, ó Embriagado de leite A gente vai trocar a fralda dele agora, galera Pra ele despertar Porque tá aqui, ó Dormir na beça Como ele mamou pouquinho Ele vai ter que arrotar um pouquinho Pra gente limpar ele E tentar colocar pra mamar de novo Só deu um peidinho e encharcou a fralda de um xixi Meu Deus Até o xixi é cheiroso, gente Nada contra Oh, Glória Meu Deus do céu Diego passando a pomada Ele fez xixi Agora ele falou assim Então vai passar o lenço umedecido Olha isso Socorro Vamos ter que tirar a roupa dele toda, galera Porque molhou tudo de xixi A gente ia trocar de qualquer forma Aham Sei Ele é de xixi Essa é a roupinha que eu vou colocar no John, galera Vamos lá Aí, ó Sem xixi Vamos ver se agora o John vai pegar no meu peito, tá, gente? Ah, meu Deus do céu Porque ele tem que comer Já tá bem acordado já É Vai, bora Essa tá limpinha, cheirosinha, com fome Boaça aí, ó Dez segundos ele pegou Meu Deus do céu Gente, esse daqui é o que tá machucado Então, dá um encontro, sabe? Ai! Ai, é assim, é? Enquanto ela dá mamá pro John Vou preparar o café da manhã Pôr no de forma Quintar um ovinho, requeijão As coisas, né? Estou esquentando meu café ali Vambora Acabei de terminar aqui Agora eu vou subir pra colocar o John pra rotar Porque ele já acabou, né? Já tá alimentado Mamou tudinho que tinha pra mamar Agora tá aqui assim, ó, gente Dormindo Agora colocar ele pra rotar de novo E tomar o café Papai preparou um banquete aqui, ó, galera Caraca, bolo de chocolate Pão E... Isso aqui também O meu, um cafezinho Ovinho Pãozinho Nossa, aqui tá fazendo nada sujo Todo mundo fala isso Enquanto isso, o nosso John, ele fica aqui, ó, galera No bebê com fome Ele adora Bem confortável mesmo Eu achei que ele vai tomar banho Eu e o John vamos ficar aqui assistindo futebol, né? Futebol americano aqui é só nos Estados Unidos, né, filho? Mas aqui no Brasil tem um futebol normal mesmo O que você vai querer seguir? Futebol? Ah, tá bom então É isso aí Vamos dar um trato nessa mãe Preciso de banho O meu cabelo tá desse jeito mesmo Que vocês tão vendo, ó Embolar a tabessa Me passa um pente, quer? O John não vai tomar banho comigo, tá? Porque eu vou esperar ele fazer um mês Pra dar banho mesmo Porque eu tô com medo O corpinho dele é muito mole Então, tipo, ele fica assim, ó No banho Por enquanto ele tá dando banho É a minha mãe Mas em breve será eu, Brasil Gente, estou muito empolgada Porque isso é um momento muito mãe e filho Sabe, de conexão e tudo mais Quero sentir essa conexão Obrigada Gente, vou procurar roupa agora Será que se eu colocar um short jeans Entra em... Tcharam Não entrou Caramba Então eu coloquei essa roupa aqui mesmo, né? Graças a Deus Com esse top bonitinho desse Gostaram? Vocês amaram, gente Achei bonito, viu? Bora ver como o baby está se comportando com o papai Dormindo Dizem que ele fez cocô É sério? Que nojo Vamos subindo pra tirar o cocô, né? Se tiver O pai vai tirar, né? O pai Delícia, gente E eu vou lá arrumar o quarto Vem comigo Como agora somos três pra fazer bagunça O quarto fica desse jeito Todo bagunçado, todo bagunçado O Diego tá aqui, ó Já tirando a fraldinha O quê? Aí, isso aí Bastante xixi E eu vou arrumando por enquanto, tá, galera? O John cagou tudo Meu Deus do céu Ele soltou um p... Diego É com essa mania agora Vê a sujou a roupa A galera tem que trocar Escuta o choro Filho Ó, mamãe Pegou uma roupa pra você Mamãe, meu bebê A situação que ficou essa roupa, cara Aí eu vou colocar essa nele agora Aqui, ó Tomara que ele não suja, né? O quarto ficou assim, ó, galera O amor da minha vida já tá aqui prontinho já Pra gente poder mamar de novo, mais uma vez Depois daqui do mamar eu vou dar um passeio com ele ali fora Tipo, pela primeira vez A gente nunca saiu com ele ali na rua, né, amor? Sim, essa é a primeira vez E tudo registrado pra vocês Esse é o carrinho que vamos levar o John agora Pra dar uma voltinha Diego, vou colocar ele ali dentro, ó E eu vou, tipo, cobrir ele com esse fone aqui Porque lá fora tá um pouquinho Meio estranho o tempo Mamãe vai proteger o nenenzinho De todo frio De toda qualquer preocupação Ai, filha Deixa eu só dar isso Tá certo? Tá ótimo essa volta, né? Essa aqui vai ser a volta com ele mesmo, tá? Porque o tempo tá muito feio Gente, o tempo tá muito feio Ele tá adorando Vamos até lá embaixo Ih, que passeio incrível Aí Nossa rotina da manhã com o nosso John foi essa Ele vai ficar aqui dentro desse carrinho aqui, ó Porque ele gostou muito, gente Meu nome, né, filho? Deixa o like aí, galera Se inscreve no canal Pra vocês terem muito mais vídeo com o John Vocês querem, gente, um dia inteiro com a gente? Sim Vai ser mais vezes isso aqui que a gente fez de manhã Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo, galera O que é isso, Brasil? Ai, parou Tchau